O vereador Robir Tasca, um dos líderes do bairro Planalto, deu início na quinta-feira à tarde às ações que visam dotar a Escola Municipal Planalto de instrumentos que viabilizem a acessibilidade, uma das condições básicas para a inclusão social das pessoas com deficiências ou que tenham necessidades especiais. A estrutura física do estabelecimento tem dois pavimentos e o único acesso ao pavimento superior através da escada, conforme a diretora Hiloína da Silva Marcomi. É, já tem de 8 a 10 anos que está com defeito o elevador e a importância é assim, primeiro a gente tem que adequar a escola, a instalação física dela para estar recebendo esses alunos incluso. Agora com a inclusão a gente tem que estar adaptando tudo à escola, já temos uma cadeirante, a qualquer momento a gente pode receber outros cadeirantes, então a escola precisa estar preparada para estar recebendo e atendendo bem essas crianças. Outro fator são os funcionários mesmo, os professores, alguns deles vêm para a escola com restrição médica, de não estar podendo subir escada, então isso também é um dos fatores, né, para que esse elevador possa estar atendendo tanto o funcionário quanto o aluno. O profissional de uma empresa especializada em elevadores, Antônio Jorge Felipe, vistoriou o local e fez a medição do espaço. Dentro dos próximos dias, a empresa apresentará o custo do investimento. A intenção é instalar um equipamento moderno que é usado em bancos, edifícios comerciais, hospitais e empresas, uma plataforma de elevação de pessoas. Vários lugares, nós temos instalado em prédios comerciais, né, que não tem acessibilidade através de escada, nós temos em bancos, hospitais já estão sendo utilizados para cadeirante, e aqui é uma das ocasiões que necessita, por causa dos cadeirantes, pessoas com mais deficiências, né. A acessibilidade e exigência legal, afirmou o vereador Tasca, por isso, entendendo a dificuldade da comunidade escolar, procuramos a diretora e levamos o técnico para que procedesse o orçamento da instalação do novo equipamento. Com o valor do custo do investimento do benefício, ressalto ao vereador, ele manterá contato com o prefeito, para que a demanda da escola possa tornar-se uma realidade. É, a questão da acessibilidade, a legislação vigente exige em qualquer obra pública. Então, por isso, nós entendendo a dificuldade de alguns alunos, alguns professores, e até mesmo os pais que frequentam a escola, que precisam dessa questão do elevador na escola. Então, nós procuramos agora, com a ajuda da diretora, fazer com que esse técnico faça o orçamento, e assim que nós tivermos o orçamento do custo desse benefício para a escola, nós estaremos buscando junto à Prefeitura Municipal para que possa atender, então, essa demanda do bairro Planalto, que há muitos anos necessita, e hoje tem que fazer para que as pessoas possam, então, utilizar.